Música As manifestações previstas para este domingo no Rio Grande do Sul foram o assunto de uma reunião entre representantes da Segurança Pública do Estado e o chefe da Casa Civil, o secretário Márcio Biolque, na manhã desta sexta-feira. Nós fizemos uma reunião, na verdade continuidade com aquilo que a própria secretaria tem feito no decorrer da semana, para que possamos fazer um monitoramento do evento no domingo, que as pessoas possam ter a garantia de manifestação, mas que também haja a compreensão da manutenção da ordem, da convivência, que o Estado possa garantir o direito da manifestação, mas também garantir a segurança dessas pessoas. Então, a Secretaria de Segurança, através da Brigada, Polícia Civil, das suas entidades, o secretário Jacine, A gente tem tentado, na medida do possível, inclusive com interlocução com as lideranças desses movimentos, prospectar o evento, os dois eventos, no próximo domingo, e que haja, talvez, um saldo positivo em relação ao exercício da democracia, e que não tenhamos nenhum tipo de incidente, nenhum tipo de contratempo, em função de um momento tão importante como nós estamos vivendo nesse próximo final de semana. O comandante do policiamento da capital anunciou que pelo menos 300 policiais militares acompanharão as manifestações em Porto Alegre. Nós teremos policiais militares em outras operações. Nós temos a operação Avante, que estamos fazendo em áreas de vulnerabilidade social, Então, nós poderemos remanejar mais policiais militares para um local ou para outro, conforme a necessidade do dia.